Oi, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aulinha, nós vamos trabalhar com o livro Desenhar, lá na página 16 e 17, nessas imagens aqui. Olha só, vocês estão vendo que aqui nós temos apenas a metade do corpo de uma mulher? Vejam bem aqui, estão vendo? Olha só, tem a cabeça, o cabelo, o braço, né? O braço está esticado para cá, tem o corpo dela e as pernas e o pé. E aqui nós temos um tapete embaixo dela, né? Então, veja só, o que vocês irão fazer? Vocês irão desenhar do jeitinho de vocês a outra parte do corpo desta mulher, tá bom? Então, aqui vocês irão fazer a outra parte, irão fazer a metade do rosto, né? Para completar o rosto dela. Aqui vocês irão fazer o corpo dela, né? Com o braço esticado, né? O corpo. Aqui a perna vocês irão desenhar também, né? Vocês estão vendo que a perna dela está aberta, né? Então, vocês irão fazer a perna aberta também para cá, tá bom? E aqui na página seguinte, na página 17, nós temos também uma criança. E olha a posição que essa criança está. Nós estamos vendo que aqui, nesta imagem, é um menininho. E ele não tem cabelo comprido igual a mulher da outra página, né? Então, vocês irão fazer a cabeça dele com o cabelo, né? O que a gente está vendo aqui, que ele tem os olhos, metade do nariz, metade da boca, tem orelha. Então, vocês irão desenhar aqui o rosto do menino, né? Aqui o corpo dele, olha só o braço dele como está. Não está aberto como o da mulher. Então, vocês irão desenhar a metade do corpo também, olha só. Como está aqui. Aqui ele está, sim, com as pernas abertas também, como a mulher estava, né? Então, vocês irão desenhar a outra metade aqui. A perninha dele também levemente aberta, como está aqui, né? Então, esta é uma atividade para vocês de simetria, né? Para vocês estarem desenhando. Vocês não precisam fazer perfeitamente a simetria. Mas, assim, lembrando quais são as partes do rosto que está faltando, né? O nariz, a boca, completando, né? Os olhos, né? A sobrancelha ali tem também, né? Então, vamos fazer igualzinha essa parte, né? O cabelo, o braço, né? Vocês estarão completando essas imagens, tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês façam atividade, acompanhem a apostila, tá? Tchau, crianças! Tchau, tchau, tchau!